E aí galera, beleza? Cara, mais um vídeo começando. E no vídeo de hoje, o Fabinho vai aí explicar pra vocês como foi que ele criou essa arte aqui, ó. Que dá pra transformar em várias coisas, né Fabinho? Várias coisas, eu não defini ainda o que vai ser, mas vamos pro vídeo aí, a forma que eu fiz. E aí Fabinho, vamos lá, mano? Começar já? Pra isso aí, ó, vai precisar de rejuntos, cimento e gesso. Um pote pra mexer, né, pra misturar tudo. Água, uma colherzinha, é porque eu não sei onde é que foi parar a colher do pai, então tá precisando esse, né? Vou colocar o que aí agora, Fabinho? Vou começar adicionando aqui um pouco de gesso aqui dentro do pote. Mano, mas peraí, deixa eu ler o que que tá escrito aqui, rapidinho. Banana prata? Eita, Fabinho. Um pouco de gesso ali e coloquei aqui dentro. As ideias... Eu tô lendo aqui e falei, caramba, você tá falando gesso aí, negócio aqui, banana prata. Aí coloca só esse tanto, então, né? É, porque eu vou fazer a primeira parte e vai ser com menos gesso. Agora isso aí é o que, Fabinho? Punhado de rejuntos. Rejuntos? É. Cimento, né, Fabinho? É, o cimento aqui bem reforçado pra dar um reforço no vaso. Agora mistura tudo. Quer ver se o pergás vai? Chegou. E agora, Fabinho? Qual a próxima etapa? Encher uma bexiga. Oxe, você vai encher a bexiga de ar e vai colocar o negócio dentro? Não, tem um que faz aqui dentro, mas esse aí é por fora mesmo. Eita, sua boca ficou toda cheia de cal agora. Aí, tá ali o nosso molde, ali, paradinho, ali. Molde bexiga, agora... Agora é só colocar água aí, né? É. Aí, ó. Ó o molde que ela indo embora. Eita, pega a bexiga, Fabinho! Aí, a Fabinho tá colocando mais água ainda. Nossa, velho. Tem água aí, hein? É que hoje ele seca rápido, então se eu pôr pouca água aí, ele rapidinho seca. Mano, tem um cheio de nescau, né, velho? Beba aí pra ver. Aí, Fabinho, terminado de... Oxe, e agora? Começar melando a bexiga. Você tem que melar a bexiga? É. Começar melando ela aqui, ó. Mano, as ideias não estouram não, velho? Eu acho que não. Aí, Fabinho, tem que ir melando a bexiga aí, né? É. Agora aqui é que eu vou começar a fazer mesmo. Ah, lá, ó. Como é que é, ó. Aí você vai derramando aí? Uhum. Vai grudando na bexiga aqui, ó. Mano, as ideias do Fabinho, velho. Você não vai estourar não, mano? Não. Não estourou ainda, então... Acho que vai ficar inteira. Tá. Mano, se essa bexiga eu furar... Fabinho, tem que ser rápido por quê que você falou? Porque o gesso seca rápido, né? Ah, sim. Se não for rápido aqui, ó, daqui a pouco o gesso nem dá pra usar mais aqui, ó. Mano, as ideias, velho. Tá parecendo aquelas obras de arte lá, não tem? Aqueles ovos lá. É. Que os caras fazem lá, que é mó caro, velho. É caro pra caramba aquelas obras de arte lá, mano. Ah, e quem quiser comprar aí, ó. É, tá vendo caro também, né? A pessoa pode ganhar dinheiro com isso? Pode, né? A pessoa trabalhar com as artes dela, fazendo os trabalhos dela aí, achar as pessoas que gostam, né, desse tipo de arte e pode ficar vendendo. Aham. Verdade. Aí, se colocar muito, ele já começa a embolarar, né, Fabinho? É. A ficar... Então, é um arte que você tem que ir fazendo aos poucos, né? Porque o gesso, ele seca muito rápido. Uhum. Ah, né? O Fabinho colocou mais um pouquinho de água ali, mexeu. Que é pra ficar mole de novo. E aí, Fabinho? A parte tá pronta já. Agora tem que fazer outra camada por cima. Ah, tem que ter outra camada ainda? É, pra ficar mais resistente, né? Aham. Fabinho, tudo aí é finalizado. E agora? Agora tem que esperar ele puxar, secar, né? Tudinho. E amanhã nós desenformamos ele e dar uns retoquezinhos final. Então amanhã a gente volta a gravar. Isso, amanhã nós terminamos. Chegando o dia. E no dia seguinte, hein, Fabinho? Já é hoje. Já é. Aí, ó. Vamos ver agora como ficou. A bexiga murchou, né, mano? Amanhã ficou. Murchou um pouco. Estoura aí. Tá, nossa. Olha a poeirona que tá subindo. Olha a parte do fundo lá. Olha a parte do fundo. Caraca, velho. Deixa eu segurar aqui, ó. Dá uma tira aí, Fabinho. Mano, ficou muito louco, hein, velho? Isso aí depois colocar uma plantinha aí vai ficar show de bola, hein? Aham. Fabinho, só que ali embaixo, ali ficou aberto, não foi? Ele tá aberto, por isso que eu assoprei. Porque aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer mais um pouco de massa e pôr ali. Pra dar pra menos a grossura de um dedo de fundo, né? E agora, Fabinho? Você vai fazer o que aí? Aqui eu vou ir tirando as rebarbas aqui, ó. Aproveitar que ela ainda não tá 100% seco. Uhum. E ir tirando as rebarbas. Aí, ó. Vai ficando direitinho lá, né, Fabinho? Uhum. Essas rebarbas aí tem uns que machucam a mão, né, mano? Da gente? Não, se tivesse bem duro já a mesma massa. E aí, Fabinho, e agora, mano? Agora eu já fiz ali a parte do fundo, né? Uhum. E depois a gente vai ver aí o que vai fazer com ele. Mas tem que deixar ele secar agora 100%. Sim. Deixar ele bem sequinho. Aí nós vemos se vai pintar, se vai passar uma seladora, se vai deixar desse jeito aqui. Uhum. Fabinho vai... Agora tá secinho. Vai fazer o que agora, Fabinho? Eu vou impermeabilizar. Vou deixar nessa de comer, né? Ah, tá. Você vai passar o imperme... Imperme... Impermeabilizante, né? O Sparlac. Aí, ó. Começou a passar aí. E isso aí vai fazer o que, Fabinho? Ele é um verniz marítimo, né? Vai impermeabilizar. Tem outro, né? Que é uma seladora também, que é... Deixa impermeável também. Aham. Mas aí tá com o maru. Aí eu vou usar esse daqui. Depois eu dou uma camada do outro. Aí você vê ele meio amareladinho aqui, tá vendo? Aham. Aí quando ele seca, ele fica transparente. Ah, entendi. E aí se cair água, essas coisas aí não entram, né? Não danificam. Aí, Fabinho, depois é tudo seco, né? Tá tudo sequinho já, ó. Impermeabilizado. E aí dá pra fazer várias coisas aí, né, Fabinho? Dá pra fazer um baju, dá pra fazer um monte de coisa aí, né? Uma fonte. É, pô. Fonte d'água. É a fonte d'água, dá pra fazer também. Eu tive uma ideia genial. E se nós colocar um ferro aqui... Ele não tá parecendo um vulcão? Sim. A gente pinta ele da cor de um vulcão, certo? Aí a gente colocar um ferro aqui, colocar uma luz e fazer uma camada em cima, como se fosse a lava do vulcão saindo. Dá pra fazer, mas aí tem que ter resina. Aí dá pra fazer vulcão, dá pra fazer um ovo, dá pra fazer um monte de coisa. E toda arte, Fabinho, tem um nome. Qual que foi o seu nome dessa? Alieniges. E aí E aí E aí Tchau, tchau.